Tudo bom? Cá estou eu aqui de novo e eu tenho um projeto dessa vez. Eu li recentemente este livro, Os Irmãos Karmazov, do Dostoyevsky, e achei incrível. Nossa, você termina de ler esse e você pensa assim, nossa, quero ser uma psicóloga, quero ser uma teóloga, uma filóntropa. Um livro maravilhoso, gostei bastante. Embora meu preferido seja Crime e Castigo ainda. Mas esse também, mara. E nesse livro, assim, acho que não é um spoiler. Assim que você começa a ler o livro, você já espera esse destino do mestre Zózimo. Mas eu não vou falar sobre o destino dele, vou falar sobre as últimas palavras dele. Ele deixou umas palavras bem bonitas, que a gente pode levar pra vida também. Então cá estou eu tentando ler essas páginas das últimas conversas dele. E serão ao todo 42 páginas. Elas estão divididas em, acho que, subtítulos. Aí tem o A e vai até o H. E aí a cada titulozinho, subtítulo desse, eu posto um vídeo. Se gostarem, né? Se não, eu paro e excluo esse. Então vai primeiro. Esse é um vídeo mais auditivo, então... Não fica olhando pra minha cara, tá? Põe aí e vai ouvindo. Se quiser, é claro. Então vou começar na página 317. Fragmentos da vida do mestre Zózimo, que repousa na paz do Senhor, segundo as suas próprias palavras. Anotadas por Alexei Fedorovitch Karamazov. Dados biográficos. Agora o A. O jovem irmão do mestre Zózimo. Queridos padres e mestres, nasci em uma província distante, lá no norte, na cidade de V. Aqui eles não colocam sempre o nome da cidade, às vezes tem só uma letrinha, sabe? No caso tem essa V, tem uma que é o Z, uma que é a K. Isso. Filho de um pai nobre, mas de posição modesta. Ele morreu quando eu tinha só dois anos e não me lembro dele. Ele deixou a minha mãe uma casa modesta, feita de madeira e alguma fortuna. Pequena, mas suficiente para viver com seus filhos, livre de necessidade. Na casa de minha mãe, éramos duas crianças. Meu irmão mais velho, Markel, e eu, Zinove. Oito anos mais velho do que eu, Markel era volúvel, irritadiço, mas bom, sem malícia, muito calado. Principalmente em casa, com a mãe, os empregados e eu. Na escola, era um bom aluno. Não tinha elos com os colegas, mas tampouco brigava com eles, como contava minha mãe. Seis meses antes de morrer, aos 17 anos, começou a frequentar um exilado político, banido de Moscou por suas ideias liberais. Era um filósofo, um sábio muito estimado nos meios universitários. Ele se apegou a Markel, que o visitava. Por todo o inverno, os dois passaram noites inteiras conversando, até chamarem o exilado a capital, a Petersburgo, para exercer um cargo oficial, que ele mesmo solicitara, pois tinha protetores. Então veio a quaresma e Markel se recusou a jejuar, blasfemando e caçoando. Tudo isso são fábulas? Deus mesmo não existe? Ele dizia, embora minha mãe e os empregados ficassem chocados. E eu também. Ainda criança, aos 9 anos, tinha muito medo de ouvir essas palavras. Mas tínhamos 4 empregados. Todos servos, comprados de um fazendeiro que conhecíamos. Lembro como a mamãe vendeu por 60 rublos de papel moeda um dos 4. A cozinheira Fímia, manca e idosa, e contratou em seu lugar uma serva emancipada. Na sexta semana da quaresma, meu irmão de repente se sentiu mal. Ele era frágil, sempre estava enfermo, por bênção de tuberculose. Sem ser baixo, era magro e doentio. De face muito bela. Ficou resfriado e logo o médico disse à mamãe, em voz baixa, que era tuberculose galopante e que Markel não passaria da primavera. Nossa mãe começou a chorar, a pedir a meu irmão, com cuidado, para não amedrontar, que se confessasse e comungasse, pois ele ainda não estava de cama. Ele se zangou, falou contra a igreja, mas começou a refletir. Adivinha o que estava muito doente. Por isso, mamãe queria que ele comungasse, enquanto ainda tinha forças. Aliás, havia muito tempo, ele sabia que estava condenado. Um ano antes, nos disseram a refeição. Eu não fui feito para viver aqui nesta terra com vocês. Talvez eu não dure mais de um ano. E, de fato, era como se ele tivesse previsto. Três dias depois, começou a Semana Santa. Na manhã de terça-feira, meu irmão foi à igreja, preparando-se para a comunhão. Faço isso pela senhora, mamãe, para agradá-la e tranquilizá-la, disse Markel. A mamãe chorou de alegria e de tristeza. Se ele está tão mudado, é porque seu fim está próximo. Mas logo ele ficou de cama, teve que confessar-se e comungar em casa. O tempo estava claro e sereno. O ar ameno. Naquele ano, a Páscoa era tardia. Ele tossia a noite inteira, mal dormia, de manhã se vestia, tentava sentar-se em uma poltrona. É assim que sempre o vejo. Tranquilo, afável, sorrindo, doente, mas com a face alegre, radiante. Ele mudara totalmente por dentro, o que não surpreendia. A velha empregada entrava em seu quarto. Meu querido, deixe-me acender a lamparina diante da imagem. A velha empregada entrava em seu quarto. Meu querido, deixe-me acender a lamparina diante da imagem. Antigamente ele não deixava. Apagava a lamparina. Acende, minha querida, acende. Eu era um monstro. Eu a proibia. É uma oração que tu envias a Deus. Acende, exa lamparina. E eu oro feliz ao olhá-la. Então oramos ao mesmo Deus. Essas palavras de Markel nos pareciam estranhas. Mamãe ia para o outro quarto e lá passava o tempo todo chorando. Só antes de entrar no quarto de Markel, ela enxugava as lágrimas e fingia alegria. Mamãe, não chore, minha querida, dizia Markel. Ainda hei de viver muito tempo, alegrando-me com a senhora e com a vida. A vida é alegre, radiante. Ai, meu querido, como você pode falar de alegria enquanto tem febre toda noite, tossindo como se seu peito fosse explodir? Mamãe, não chore. A vida é o paraíso e nós todos estamos no paraíso. Mas não queremos reconhecer isso. Todavia, se nós quiséssemos compreendê-lo, amanhã mesmo a terra inteira seria o paraíso. E todos se surpreendiam com essas palavras, pois ele falava de forma muito estranha e decidida. Todos se entristeciam e choravam. Amigos vinham à nossa casa. Meus bons, ele dizia. Queridos amigos, por que vocês gostam de mim? Por que há uma alguém como eu? Como pude ignorá-los antes sem valorizá-los? Aos empregados a entrarem em seu quarto, ele sempre dizia. Meus queridos, por que vocês me servem? Acaso sou digno de ser servido? Se Deus tivesse piedade de mim e me deixasse viver, eu mesmo serviria, pois todos devem servir uns aos outros. Ouvindo, mamãe balançava a cabeça. Meu querido, é a doença que leva a falar assim. Mamãe, minha alegria, não é possível não haver senhores e servidores, mas então que eu também seja servidor dos meus servidores, assim como eles são para mim. E eu lhe direi ainda mais, mãe. Cada um de nós é culpado de tudo em relação a todos, e eu mais do que todos os outros. Mamãe começou a sorrir e chorava e sorria. Vamos, disse ela. Por que você é mais culpado que todos em relação aos outros? Há assassinos, ladrões, mas você, que pecados você cometeu para acusar a si mesmo mais que todos? Mamãe, meu sangue, ele dizia. Então lhe dizia essas palavras gentis e inesperadas. Meu querido sangue radiante, saiba que, em verdade, cada um é culpado em relação a todos, por todos e por tudo. Não sei como explicá-lo, mas sinto que é verdade, e isso me atormenta. Como podemos viver brigando, sem saber de nada? Assim ele despertava, cada manhã mais terna e alegre, estremecendo de amor. Quando o médico chegava, era um velho alemão, em Zenschut. Ele perguntava, brincando. Então, doutor, ainda me resta um dia na face da terra? Não só um dia, você ainda vai viver muitos dias, respondia o doutor. Você vai viver meses e anos. Para que anos? Para que meses? exclamava Markel. Para que contar os dias? Basta um só dia para o homem conhecer toda a felicidade. Meus queridos amigos, por que brigamos? Por que nos orgulhamos uns contra os outros? Por que não esquecemos as ofensas? Vamos simplesmente ao jardim, passear, brincar e nos divertir. Amemo-nos, cumprimentemo-nos, abracemo-nos, abençoemos a vida. Seu filho não foi feito para este mundo, disse o doutor à mamãe, quando ela o acompanhava a porta. A doença o levou a perder a razão. As janelas do quarto de Markel davam para o jardim, e nosso jardim estava cheio de sombras, de árvores antigas. As árvores se cobrem de flores de primavera. Os primeiros pássaros retornam, voam um canto perto da janela. Olhando-os, admirando-os, logo Markel começou a pedir perdão também a eles. Passarinhos do bom Deus, pequenos pássaros alegres, perdoem-me, pois eu também pequei contra vocês. Então ninguém o compreendeu, mas ele chorava de alegria. Sim, eu estava cercado pela glória de Deus. Os passarinhos, as árvores, os campos, o céu. Só eu vivia na vergonha, só eu desonrei tudo. Não soube viver nem a beleza, não soube ver nem a beleza nem a glória. Você se responsabiliza por tantos pecados? Dizia mamãe chorando. Mamãe, minha alegria é bem de felicidade, não de dor, que eu choro. Eu queria pessoalmente reconhecer-me culpada em relação a eles. Apenas não posso lhe explicar, pois não sei como amá-los. Sou pecadora em relação a todos, mas todo mundo vai me perdoar. Eis o paraíso. Agora não estou no paraíso? Ele disse muitas outras coisas. Eu não poderia me lembrar nem escrever. Lembro um dia, entrei só em seu quarto, não havia ninguém. Anoitecia, mas estava claro ainda. O sol se punha, todo o quarto estava iluminado, por um raio de sol oblíquo. Vendo-me, Markel fez sinal para que eu me aproximasse e fui até ele. Meu irmão colocou suas mãos em meus ombros, olhando-me ternamente. Não disse nada, só olhou assim, por um minuto. Chega! Disse Markel. Agora vai, brinca, vive em meu lugar. Eu saí e fui brincar. E por toda a minha vida, muitas vezes lembrei, com lágrimas nos olhos, que ele me ordenara viver em seu lugar. Markel disse muitas coisas surpreendentes e belas, embora incompreensíveis para nós naquela época. Ele morreu na terceira semana depois da Páscoa, plenamente, consciente, embora já não falasse. Não mudou até o último momento. Tinha um ar feliz e alegria nos olhos. Sorria-nos, chamava-nos. Até mesmo na cidade falaram muito de seu fim. Então tudo isso me impressionou, mas não muito, se bem que eu tivesse chorado em seu enterro. Eu era jovem, uma criança ainda, mas tudo permaneceu para sempre gravado em meu coração. As emoções se acumularam bem no fundo de mim. Em seu devido tempo, tudo deveria retornar à minha memória. Erguei-se novamente e manifestaram sua presença. Foi o que aconteceu. Então, essa foi a primeira parte. Espero que eu tenha lido de uma forma... boa de ser ouvida. E é isso. Me diz aí se você quer que eu continue. Tem ainda mais umas. Ele vai falar bastante sobre amor, umas coisas sobre religião. É bem bacana, eu gosto.